GALO GALO Então, tá bom. Eu tô até ontem pra gente correr. E aí, eu vou fazer o vídeo, um vídeo de... ...17 R$ por hora, como... ...é... ...a lá e depois eu beijo lá em 35 mil, e aí, então, é agora, eu tô fazendo nada. Então, eu vou perguntar em peu a explains aí as vezes... ...é, acabei de aviar, então eu tô nessa 2010. E agora eu vou voltar nessa... ...a nossa cara, ou eu tô nessaatura... ...é... Esperamos voltar para o próximo jogo, e a gente tem uma entrevista essa, para estar aqui dentro da tata dos livros, e esse é o momento, e o tempo é demitido daí, e esse é o arquitetário. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 vamos O curso agora é o correio que vai ser, é o primeiro filme, o livro no caso, você não se configurava, mas o que era? A gente vê que o resultado já está muito errado em casa. Então, eu estou indo ao longo da minha internet, 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 eu Galo, Galo